Música Rumo ao Planalto, definidos os principais candidatos à presidência, a Rede TV mostra pra você o outro lado de quem pode vir a ser o próximo ou a próxima presidente do Brasil. A trajetória pessoal, os momentos curiosos, a palavra dos amigos e da família. Saiba tudo sobre os três candidatos que lideram a preferência dos eleitores, segundo as pesquisas de intenção de voto. No programa de hoje, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do Partido Verde. A primeira coisa pra se descobrir sobre Marina Silva é que ela não é Marina Silva. O nome verdadeiro é Maria Osmarina Silva. Marina é um nome adotado pela família desde que a irmã Caçula começou a chamá-la de Maína. Ela nasceu no dia 8 de fevereiro de 1958, em um dia de chuva do inverno acriano, estado que fica no norte do país e tem pouco mais de 700 mil habitantes. Música O pai de Marina veio do Ceará para o Acre em busca de uma vida melhor. Ele começou a trabalhar no Seringal Bagaço, que fica perto de Rio Branco. Ele e a mãe de Marina tiveram 11 filhos, 8 sobreviveram, um homem e 7 mulheres. Todas receberam o nome de Maria, mas essa aqui construiu uma trajetória bem diferente das irmãs. Quatro são donas de casa, duas trabalham na zona rural e o irmão é instrutor de autoescola. A gente sempre foi muito unido, família muito unida, sempre a gente está. Se um tem um problema, sempre passa para os outros, sempre se aconselha uns nos outros e assim a gente vai se sentindo um em todos. Marina passou a infância toda no Seringal, uma época difícil, muito trabalho e pouco dinheiro. Ela e a família foram até para outro estado tentar a sorte. Não deu certo, tiveram que voltar para o Seringal Bagaço no Acre. E a gente veio em um navio que foi o nosso patrão antigo, que tinha aqui no Seringal, quem pagou todas as passagens no navio, então a gente chegou aqui devendo. Para pagar a dívida, Marina e todas as irmãs passaram a trabalhar no Seringal com o pai. Ela tinha 11 anos. Na família, ninguém frequentava a escola, mas Marina era curiosa. A gente notava que ela era mais diferente de todos, né? Por que que ela era? Assim, mais inteligente, mais gostava de inventar algumas coisas que a gente às vezes nem entendia, nem sabia se ia dar certo, como uma máquina de inventar uma máquina de descascar-se arroz. Essas coisas assim, né? A gente chamava ela às vezes de professor pardal, né? Que ela ficava inventando as coisas. Quando criança, Marina foi contaminada por mercúrio. Ela também teve 5 malárias, leishmaniose, hepatite, até que chegou uma hora que não conseguia mais trabalhar no Seringal. Foi aí que ela pediu para o pai para se mudar para Rio Branco. Em Rio Branco, ela veio morar nesse convento. Na época, sonhava em ser freira. Depois de desistir do sonho, veio trabalhar nessa casa, como empregada doméstica. A filha de Dona Terezinha era companheira de fé de Marina. Ela forrava as pernas mancas, né? Vocês não sabem o que é, né? Aquela madeira que pregava as tábuas, né? Era forradinha com papel. Aí botava em santinho de papel também. Ficava um véu na cabeça. E as duas se ajoelhavam e eu rezava. Marina também aproveitava as horas vagas para estudar. Aqui tinha racionamento de energia. Aí, na noite que não tinha energia, não tinha luz, a gente ficava na mesa da cozinha com a lamparina e ela estudando. Muitas vezes pedia ajuda, um e a outro, assim. E a gente via que ela tinha muito interesse, né? Com o tempo, Marina trocou a Igreja Católica pela Assembleia de Deus. O pastor Luiz conta que Marina sempre procura por ele para pedir conselhos. Até políticos. Foi o que ela fez quando pensava em sair do PT. Os pastores com os quais Marina convivem passaram a ter uma influência muito grande na vida dela, no sentido de ajudá-la, orientando-a. E ela sempre que precisa procura para ouvir esse segmento da sociedade e da Igreja. Mas nem todos veem com bons olhos a orientação religiosa da senadora. O fato dela ter, recentemente, nas suas últimas declarações, confundido o casamento civil com o sacramento religioso, demonstra que ela tem mais se preocupado com as suas crenças pessoais, suas crenças religiosas, do que com direitos humanos. Francisco Alves Mendes Filho, Chico Mendes, foi ele o responsável pela guinada política na vida de Marina. Famoso seringueiro e ativista ambiental, sua causa encantou a senadora. O primeiro mandato político de Marina foi aqui. Em 1988, ela foi eleita a vereadora mais votada de Rio Branco. Toinho Alves é jornalista e velho amigo de Marina. Sabe, como poucos, identificar as manhas usadas pela Criana para ganhar o jogo político. Ajudando a fazer o projeto, agora vocês levem para o vereador fulano de tal, lá do PDS, ou então para a vereadora Beltrana do PMDB, para eles apresentarem como sendo um projeto deles. Porque se eu apresentar como meu projeto, eles votam contra. Em 1992, Marina foi eleita a deputada estadual mais votada do Acre. Dois anos depois, chegou em Brasília, como a mais jovem senadora da república. Mas teve de se afastar por problemas de saúde. Júlio foi o suplente da vaga. Eles se conhecem desde a década de 80. Se eu pudesse rotular a forma dela no meio dela, é da liderança carinhosa. Muito benquista por todos e muito determinada nas ações. Em 2002, ela conquistou o segundo mandato no Senado e apontou os holofotes do Congresso para a causa ambiental. Eles começaram a compreender que a temática política não era restrita à questão social, que a questão ambiental também tinha que ser incluída. Com a vitória de Lula para a presidência da república, a então companheira de partido foi convidada a assumir o Ministério do Meio Ambiente. Em 2006, Marina continuou na pasta e viu a oportunidade de seguir a luta pela preservação ambiental. Mas os problemas começaram a surgir. Para alguns colegas de governo e até mesmo parte do empresariado, a voz da então ministra era a ameaça ao crescimento econômico. Radicalmente contra o plantio de transgênicos, Marina viu uma derrota política quando o governo liberou a utilização do método na agricultura brasileira. No final de 2006, começou a travar queda de braço com o Ministério da Casa Civil, então comandado por Dilma Rousseff. Marina foi responsabilizada por atrasar licenças ambientais imprescindíveis para a realização de obras de infraestrutura. Aos poucos, ela perdeu o poder. A briga se estendeu até Marina pedir demissão. É preferível um filho vivo no colo de outro do que ficar com um pedaço no seu colo. Depois de sair do Ministério, Marina anunciou a desfiliação do Partido dos Trabalhadores. Nem mesmo uma carta aberta da sigla, com elogios à senadora, foi capaz de impedi-la. Por telefone, ela comunicou a decisão a Ricardo Berzoini, então presidente do partido. Marina rompiu uma história de mais de duas décadas no Partido dos Trabalhadores. A filiação ao Partido Verde não demorou a chegar. O jeito quieto esconde a força de quem suplantou as dificuldades impostas pela vida. Nos próximos meses, Marina vai encarar, quem sabe, a maior de suas batalhas. A filiação ao Partido dos Trabalhadores